Imagina 146, em que rua fica a minha escola? Nós fomos passear, lembra? A gente vai lá no começo do vídeo, a gente estava na Rua Barretos, depois eu vim para a Avenida, que é o parteirão da escola. E aqui está, em que rua fica a minha escola? Vocês já sabem, toda rua tem um nome ou número que a identifica. E toda construção localizada em uma rua tem um nome. Assim, para conhecer a localização de um lugar, é importante saber o nome da rua e o número do estabelecimento. Ou seja, é preciso saber o endereço do lugar. Cada rua de todas as cidades, de todos os lugares, tem nome. Nós estamos na Barretos, então todas têm um nome. E as casas possuem números. Além da rua, do nome da rua, tem o número para identificar qual é a casa. Toda casa, escola, restaurante ou loja tem um endereço para que as pessoas possam encontrá-los. Será que você sabe o endereço da sua escola? Nós já falamos aqui no vídeo, certo? Observe, agora tem uma atividade. Então, o endereço, que é o conjunto de informações sobre o lugar, sobre o estabelecimento, sobre a casa, a loja, seja o que for. Nós temos aí, qual é o endereço dessa escola aqui? Nós vamos ter que responder. Se vocês não observaram, temos aqui a escola e algumas casas em volta. E tem uma plaquinha, lembra que o Mike falou que nas ruas, nas avenidas, tem placas? Então, chega bem pertinho. Olha só, qual é o nome da rua? Rua das flores. Essa escola, então, aqui fica Rua das flores. Então, vamos responder. Rua das flores. Tem a cobrinha no final, a letra S. Mas vamos colocar uma pergunta aqui, porque a gente vai descobrir o número juntos. Encontre na escola. Encontre a escola aí. Olha só. Não tem um número na escola? Que número é esse? Ah, muito bem. É o número 27. É o número da escola. Ok? Galerinha, agora eu vou colocar antes. Para vocês descobrirem o número do Colégio Educado e o número, vou colocar no slide. Certo? Como é isso? Lá na página, para a gente terminar, lá na página 155, pare a tarefa 1. Em uma folha de papel sulfite, desenhe a rua onde você mora e escreva o endereço da sua casa. Pessoal, quem não tem a sulfite, pode ser no caverna de solidografia. Coloca lá o cabeçalho, atividade da página 155. Ok? Aí vocês podem fazer o desenho da rua onde você mora. Sua rua. Se quiser, peça para o papai, para a mamãe, para quem mora com você. Dá um passinho assim lá na calçada. Vem para lá na calçada, observe e volta para dentro. Deixa um vídeo para você. Um vídeo do grande que vai passar aqui. Ok? Já vamos despedindo. Um beijo e até mais. Se não vermelho, pare, amarelo, atenção. Se não ver, te siga em frente, não ande na outra mão. Se não vermelho, pare, amarelo, atenção. Se não ver, te siga em frente, não ande na outra mão. Para para a direita, para para a esquerda. Antes de atravessar o ar, observe e veem as placas. Elas vão te ajudar. O trânsito assim vai melhorar. Se não vermelho, pare, amarelo, atenção. Se não ver, te siga em frente, não ande na outra mão. Se não vermelho, pare, amarelo, atenção. Se não ver, te siga em frente, não ande na outra mão. Para para a direita, olha para a esquerda. Antes de atravessar o ar, observe e veem as placas. Elas vão te ajudar. O trânsito assim vai melhorar. O trânsito assim vai melhorar.